P&G, você entra no site agora, ó, posto aí pra galera ver www.provougostoutudojunto.com.br Só falta você, meu, é só preencher os seus dados, você faz o cadastro, né O código de barras do produto, do seu produto, guarda a embalagem, P&G E você tá participando, afinal de contas, Avião do Faustão Você tem ideia, dá mais de 5 caminhões de prêmios, meu Avião do Faustão, P&G